Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. A Caixa Econômica Federal concluiu o ciclo 1 de pagamentos do auxílio emergencial a 46 milhões de brasileiros. A partir de hoje, 3 milhões e 800 mil beneficiários nascidos em dezembro, que ainda tem saldo na conta poupança digital Caixa, vão poder sacar o dinheiro. Até agora, o auxílio emergencial já alcançou mais de 67 milhões de beneficiários, num total de R$ 197,5 bilhões. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de R$ 0,5 bilhão para escolas se prepararem para o retorno às aulas. Mariana Jungmann tem os detalhes. Durante a audiência no Senado Federal, o ministro Milton Ribeiro anunciou a liberação de R$ 525 milhões para escolas de alfabetização e educação básica providenciarem o retorno às aulas. Quase 37 milhões de crianças vão ser beneficiadas. Esses recursos devem ser utilizados para a compra de produtos de limpeza e contratação de serviços de higiene, além de pequenos reparos e também o investimento em internet para as crianças. O ministro da Educação anunciou também a liberação de R$ 187 milhões para hospitais universitários. O ministro da Infraestrutura anunciou a reconstrução da BR-319, que é uma importante via de ligação entre os estados do Amazonas e Rondônia. Na próxima terça-feira, o Ministério da Infraestrutura dá a largada para o início da reconstrução de 52 km da rodovia com a contratação de empresa para elaborar projeto e realizar as obras de pavimentação e reconstrução. A iniciativa vai permitir maior segurança e redução no tempo de viagem para quem passa pela rodovia. O primeiro trecho a gente licita na terça-feira, dia 22. Então está marcada a abertura das propostas lá no DENIT. A gente vai conhecer a empresa que vai iniciar essa pavimentação. Então, contratamos a empresa, vai ter um período de desenvolvimento de projeto executivo e aí a gente começa os trabalhos. Ano que vem a gente vai estar vendo asfalto na 319. Empresários do turismo podem ter acesso a crédito de R$ 5 bilhões para amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Do total autorizado, já foram contratados quase R$ 1,5 bilhão. O turismo brasileiro representa em torno de 8% do PIB e emprega mais de 6,7 milhões de pessoas. O setor foi um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus. Rosângela é dona de uma pousada em Pirenópolis, que após ficar fechada por cinco meses, retomou as atividades com a capacidade limitada e com todas as recomendações para garantir a segurança dos hóspedes. Atualmente, aqui nós estamos desde o tapete sanitizante até o distanciamento, o álcool em gel em todas as áreas. Nós também estamos paramentando todos os nossos funcionários, testando, inclusive, esses funcionários. Para que mais empresários como Rosângela possam retomar as atividades, minimizar as perdas e contribuir para a retomada do crescimento do turismo brasileiro, o governo federal liberou uma linha de crédito de R$ 5 bilhões. Dos R$ 5 bilhões autorizados, foram empenhados até o mês de julho, cerca de R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões, em mais de 1.300 operações contratadas, sendo 97% de micro e pequenas empresas. Temos a expectativa que dentro desse prazo, com a conversão em lei, conseguiremos atender todo o mercado e escoar a totalidade dos R$ 5 bilhões para todos aqueles que precisam. Para contribuir ainda mais com a retomada do turismo brasileiro, o SEBRAE tem dado consultoria técnica aos empresários. Além disso, preparou um guia completo com dicas e orientações práticas para o setor. Os empresários vão encontrar conteúdos, vídeos, e-books, peças que eles podem utilizar no seu estabelecimento para comunicar essa implementação desses protocolos, tudo isso disponível lá no nosso site. Muito bom. A gente fica por aqui, mas você pode continuar bem informado, seguindo as nossas redes sociais. E eu volto na próxima edição. Espero você. Até lá.